O recado de Deus para você hoje é um pouquinho mais severo. Que conversa é essa que você não vai conseguir? Como assim você não consegue vencer? Ah, está tão difícil. Que está difícil? Faça um pouco mais. Dedique-se um pouco mais. E aí você poderá entregar o seu fardo para Deus. E dizer, papai, eu fiz a minha parte. Agora, Por favor, me leve. E a mensagem de hoje está no Salmo 72, no versículo 19. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso e encha-se toda a terra de sua glória. Amém e amém. Deus é fiel. Deus é justo. Deus em um minuto.